Então, a orientação sobre a área da internet, que é o caso, a minha, né? Se alguém colocou a sua imagem na internet de forma irregular, eu tenho uns casos aqui, eu estou procurando até entrevistar o delegado da cidade para ele dar uma orientação melhor da própria autoridade, né? Mas se a pessoa usou, chamou você de alguma coisa, ladrão, essas coisas, e está exibindo, e de forma perigosa, tem pessoas que estão com medo, certo? E a pessoa, até é difícil saber quem foi a orientação, porque eles fazem em um perfil, cria um... Fake. Fake, é. Você cria um e-mail, alguma coisa, e abre uma conta chamada fake. Porque tudo é fácil, né? Tudo é barato. No meio digital, tudo hoje é fácil. A orientação minha é o seguinte, se exiba mais. Ou seja, vá lá nas redes sociais e diga o que aconteceu com você. Diga e publique muita coisa de forma segura, né? Não bote sua casa, o local onde seu filho estuda, não bote isso. Mas se exiba, fale o que aconteceu, porque quando você não fala, o criminoso vai continuar falando a mesma coisa. E como não tem a resposta, todo mundo acredita. E infelizmente, é uma situação terrível. Uma senhora, não vou falar o nome dela aqui nem nada, mas é uma senhora católica daqui da região, uma participante de grupos da igreja católica, e acaba que o pessoal vê a imagem dela e acredita. Eu não estou dizendo que você conhece a pessoa, tem conhecimento da pessoa e ainda acredita. Então, o importante é isso. Mostre o que aconteceu, principalmente amigos e tudo, para evitar isso. Porque o que foi colocado na internet não sai. Jogou na rede social, pulando sumiu. Agora, por exemplo, daqui a um ano, essa imagem, se não colocou data, vai estar voltando. Então, é essa a questão. Então, vamos... Tchau.